Vi uma receita linda na internet e resolvi testar. Peguei uma barra de chocolate meio amargo e comecei passando no ralador. Aí eu vi que estava bem chatinho de ralar, até porque o meu ralador é pequeno, e tive a ideia de colocar no ralador de queijo. Essa receita é de uma pipoca coberta de chocolate. E quando eu vi num site, esses sites de receita americanos, gringos, eu não sei de onde é. A pessoa dizia que ficava maravilhoso. Então, achei que ela estava realmente com a cara muito bonita e resolvi fazer. Então, eu ralei uma barra de chocolate meio amargo. Aí, eu peguei uma colher de sopa de manteiga. Eu gosto de fazer pipoca na manteiga. E meio copo, meia xícara de chá, né, de milho de pipoca. Assim que a manteiga derreteu, eu coloquei a xícara de chá. A meia xícara de chá, você deixa aí, olha. Aí, a forma tradicional de fazer pipoca, quando começa a estourar, você dá umas chacoalhadinhas para ela não queimar no fundo. Deixa o fogo alto. A pipoca estourou normalmente, claro. E aí, a hora que a pipoca já parou de estourar, você vai desligar o fogo, vai jogar o chocolate ralado em cima dessa pipoca e vai chacoalhar novamente a panela. E, realmente, ela fica muito bonita. Assim, a hora que você vê, você fala, meu Deus, que delícia. Gente, não tem gosto de nada, tá? Pelo menos a minha ficou sem sabor algum. Olha só, você joga o chocolate em cima e aí você chacoalha. E, realmente, as pipocas ficam todas cobertas. Mas, fica sem gosto. Fica muito sem graça. Olha que bonita. Então, eu tô deixando aqui. Eu até filmei, porque eu achei que fosse ficar boa, né? Era pra fazer uma receita positiva, mas, realmente, não ficou. Então, se algum dia vocês virem essa receita, não façam. Ou, se tiver curiosidade, pode fazer. Mas, ela fica meio murcha, sabe? Não fica legal, não. Não aprovei. Meu marido também provou, meu filho. Ninguém gostou, tá? Infelizmente, ela acabou indo pro lixo. Porque não valia as calorias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês gostaram, tá bom? E até a próxima!